Eu gostaria de te dar as boas-vindas ao nosso curso de Simples Nacional. Eu gosto sempre de dizer que você que está aqui assistindo essa aula, não importa como está pelo celular, pelo computador, pela televisão, enfim, não importa como, mas você já é um vitorioso, você já é uma vitoriosa. Esse curso Simples Nacional, ele não é um curso apenas para quem é da área contábil, para quem faz contabilidade ou para quem está formado em contador, como contador, como contadora, e quer tirar algumas dúvidas, está querendo de fato se aprofundar um pouquinho, porque é um pouco mais complexo, mas ele é para qualquer pessoa, para qualquer principalmente empreendedor, para a empreendedora entender como que funciona a questão do Simples Nacional, quais são de fato, quando a gente olha para o Simples Nacional, todas as particularidades, todas as necessidades, todas as nuances desse sistema que existe no Brasil, e que beneficia de um lado, mas também cobra o preço de outro. E nessa aula aqui, nessa primeira aula, para a gente poder começar, eu vou fazer, tá, uma introdução. Eu quero fazer uma introdução ao Simples Nacional, trazendo para você alguns contextos importantes. E eu sempre vou estar apoiado, tá, todo o curso é montado a partir das resoluções, porque o Simples Nacional, por ele ser um sistema muito complexo, isso ele é um conjunto muito grande de leis, né, vai ter várias leis ali e normas que vão reger o Simples Nacional, e eu vou estar sempre me baseando na legislação, tá, principalmente eu vou estar utilizando aqui a resolução número 140 de 22 de maio de 2018, que vai trazer o quê? Ela vai pegar e vai trazer, vai dispor sobre esse regime unificado de arrecadação de tributos, né, sobre o Simples Nacional, trazendo várias informações e várias alterações que foram surgindo. Por quê? A lei do Simples Nacional, tá, quando a gente olha para a lei do Simples Nacional, ela vai ser a lei 123 de... que vai trazer, 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 vai